Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 125 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica. Nós vamos ler os capítulos 1, 2, 15, 22, 23, 24, 47 e 68 do livro dos Salmos. Vamos à leitura? Salmos 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecem no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Salmos 2. O reinado do ungido de Deus. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs, Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro, você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor. Beijem o Filho para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmos 15 O que Deus espera do seu povo? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que, a seus olhos, tem por desprezível ao que merece reprovação. Mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. Salmos 22 Um grito de angústia e um salmo de louvor. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano. Afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim. Fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo. Confio no Senhor. Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancias de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam. Fortes touros de bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te e me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no, todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no, todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto. Mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, natural de congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor, aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao poço e prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor a geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Salmos 23 Deus, o nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmos 24 O Senhor abençoa e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmos 47 Deus, o Rei de toda a terra. Batam palmas todos os povos. Aclamem a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o Grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações. O Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores. Cantem louvores ao nosso Rei. Cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão. Porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Salmos 68. A vitória de Deus sobre os inimigos. Deus se levanta. Os seus inimigos se dispersam. Os que o odeiam fogem da sua presença. Como se dissipa fumaça, acentua os dispersas. Como a cera se derrete perto do fogo. Assim os ímpios somem da presença de Deus. Os justos, porém, se alegram. Exultam na presença de Deus e transbordam de alegria. Cantem a Deus. Cantem louvores ao seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome. Exultem diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família. Liberta os cativos. Ele lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéreo. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo. Ao avançares pelo deserto, a terra tremeu. Também os céus gotejaram na presença de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus. Do Deus de Israel. Chuva abundante derramaste, ó Deus, sobre a tua herança. Quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou o teu povo. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra. E grande é o exército das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem. Eles fogem. E a dona de casa reparte os despojos. Porque estão repousando entre as cercas dos apriscos. As asas da pomba são cobertas de prata. Cujas penas maiores têm o brilho do ouro puro. Quando todo poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Salmão. Monte altíssimo é o monte de Bazã. Serra de elevações é o monte de Bazã. Porque olham com inveja, ó montes elevados, para o monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são vinte mil. Sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é Deus libertador. Com Deus o Senhor está ao escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. O Senhor disse, eu os trarei de Bazã e os farei voltar das profundezas do mar, para que você banhe o seu pé em sangue, e a língua dos seus cães tem a sua porção dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu reino santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às moças com tamborins. Bendigam a Deus nas congregações. Bendigam o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Aí está o mais novo, Benjamin, que os precede, os príncipes de Judá, em grande número, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touro e dos povos como novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que têm prazer na guerra. Príncipes, vêm do Egito. A Etiópia corre a estender as mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantem a Deus. Cantem louvores ao Senhor, àquele que vai montado sobre os céus, os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Dêem glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.